O Lutal ajudou quando era novinho, né? Então... Você parou em que faixa, Bento? Laranja. Não que eu saiba alguma coisa sobre isso, mas alguém que tá assistindo sabe. É branca, cinza, azul, amarelo e laranja. Aí tinha roxa depois e... Marrom e preto. Marrom e preto. Ah, você chegou já numa fase bastante avançada. É, mas eu era novinho ainda, né? Daí teria que ficar mais anos nessa faixa pra poder fazer o exame e seguir pra próxima. Mas desde ali, assim, ia disputar torneios torneios de judô. Sossegado. De boassa, assim. Ganhou alguma coisa no judô? Porra, eu acho que foram 14 torneios. 13 em primeiro e 1 em terceiro. Que isso! Que isso! Até que idade? Até... Uns 10, eu acho. E teve uma história engraçada no judô, assim, que eu já tinha decidido que ia jogar futebol, só que ia terminar o ano, porque tava pagando e tal, minha mãe tava pagando. Daí ia terminar o ano e fazer o exame de faixa, né? Aí, sei que eu fui levando o ano inteiro e chegou o final do ano pra fazer o exame de faixa pra ter estudado. Aí eu não estudei. Porque eu não queria mais continuar no judô, né? Você reprovou por querer, então? Sim. Não, peraí. Aí tá, chegou pra fazer a prova lá. Aí eu sou assim, ó, Bento, essa prova e tal, não sei o quê. Falei, não, Sossei, não vou fazer, não. Falei, como assim você não vai fazer? Ah, minha mãe falou que não era pra eu fazer, que eu vou continuar no futebol, não sei o quê. Só que, tipo, era pra eu ter feito, era pra eu ter estudado, mas não estudei de preguiça. Sua mãe até pagou o negócio, né? Sim, e não estudei de preguiça, assim. E daí não pegou a verde? Não. Não fiz nada, tipo, perdi, assim, de passar uma faixa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê.